Nós somos capoeira. Então, capoeira não nasceu, não. Ninguém inventou, não. Ela nasceu, não. Ela escolheu o Brasil. Pelo menos os países, nós somos brasileiros, somos capoeiristas. E é o mestre de nós filhinhos. Se chama ainda o pinibal. É o som da alma da capoeira. Somos isso. Nós não estamos aqui querendo me ligar, não. Que quando nós jogar capoeira, quando eu levar uma queda, que eu me levante, me espalhe e volto pra jogar mais bonito. E dê uma queda, se eu puder. Ou então, que nós se abraçamos, se guiar a mão, todo esse respeito. Porque todos nós aqui somos profissionais. Esse rapaz aqui é o policial. Eu sou um empresário. Eu tenho o meu círculo. Minha brincadeira, mas...